Bom dia! Então estamos iniciando a última semana desse semestre, graças a Deus. E, gente, tá muito frio. Tá muito, muito, muito frio. Pra vocês terem uma ideia, que eu costumo acordar... Ai, tá muito frio. Ai, tô saindo aqui fora, tá muito frio. Eu costumo acordar, tipo, 6h40 e tal. Pra, tipo, arrumar minhas comidas e não sei o quê. E hoje eu acordei 7 horas. E eu tô saindo agora, tipo, tá no horário normal, né? Tipo, eu sei me arrumar rápido se eu quero. Só que eu só faço isso quando tá muito frio. Ai, eu tô muito cansada. Gente, vocês não estão entendendo. Eu acho que deve estar uns 6 graus. Tá muito frio aqui fora. Tô com o meu chazinho. Graças a Deus, eu tô com o meu chazinho. Vou entrar no carro porque tá muito frio. Tá louco. Olha a temperatura ali. 9, né? Só que sempre abaixa conforme eu vou andando de carro. Porque o carro fica guardado na garagem mais escondidinho. Então, tipo, a temperatura, né? Enfim. Gente, tá muito frio. Hello, gente. Então, cheguei em casa. Minha marmita demorou super pra chegar porque aconteceu. Minha mãe comprou um almoço num restaurante e tava muito ruim. Aí ela me mandou uma mensagem falando assim. Peça seu almoço pela iFood. Não sei o quê. Aí pedi, né? Pedi, só que demorou muito. Tipo, eu fui comer quase 2 horas da tarde. Demorou demais pra chegar. E aí... Eu tava com muito frio, gente. Vocês não estão entendendo. Eu só consegui me esquentar dormindo. Eu tive que dormir. E dormir na cama dos meus pais ainda. Segurei a porta. Ai, não creio que trancou. Aí consegui abrir a porta. E aí... É... Acordei, né? Me arrumei. Fui pra terapia. E saindo da terapia, eu fui numa loja, gente. O que acontece? Um tempinho atrás, eu fiz um stories com uma roupa. Com uma blusa. Que já é uma blusa mais velhinha. Que é de uma loja daqui de Joinville. E meu Deus, a blusa fez um sucesso que foi um absurdo. Tipo, eu recebi mais de 50 perguntas sobre a blusa. E aí, essa loja dessa blusa me convidou pra ir lá hoje. Escolher uns looks e tal. Pra mostrar pra vocês. Então eu fui lá. Escolhi alguns. Daqui a pouco eu vou colocar eles. Provar e mostrar e tal. No Insta. Então se vocês gostam dessas coisas também. Me sigam lá no Instagram. Que eu tô sempre mostrando. Essas coisinhas assim. Estou chegando em casa. Bom dia. Saindo de casa. Um pouco atrasada. Enfim, né? Frio. Porém acho que hoje estou mais preparada. Eu espero, né? Porque eu não tô com vontade de congelar tanto tempo. E já tô indo direto com a roupa da academia. Pra... Não ter que trocar de roupa lá. Pra não passar frio no vestiário da academia. Chazinho. E vambora. Oiê. Então agora estou no meu intervalo do almoço. Resolvi vir pro carro dar uma descansada. Eu tô achando muito engraçada. Eu vou mostrar pra vocês. Tô achando isso muito engraçado. Quando tá frio, eu tenho a mania de colocar a calça pra dentro do tênis. Quando eu tô de leg. Que eu já coloquei a roupa da academia pra não ter que trocar. Só que eu fiquei olhando. Tipo, o tênis é da mesma cor. Gente, parece que sei lá. Não sei. Tá muito, muito bizarro. Me sentindo um avatar todo azul. Muito engraçado. Enfim, né? Peguei o tênis da Mami. Também emprestado. E é isso aí. Descansar um pouquinho agora. Ei, ei, ei. Então, eu sou mãe. Estou aqui na enfermagem. Tô na enfermagem agora à tarde. E não tem ninguém na tela. Não tem ninguém. É um milagre. Deus é pai. Coisa mais linda. Gente. Meu Deus, graças a Deus. Você que tá tranquilo hoje. Aí ele atualiza esse levo susto e olha. Esse levo susto e olha. Tá bem tranquilo. Isso são todas as boas energias que vocês mandam pra mim. Bom dia, gente. Então, hoje, vim buscar as meninas. A gente vai... Vamos juntas todas. Nós três. Eu, a Carol e a Guta. Vamos e voltamos juntas. E amanhã eu também vou com elas. Mas no final da tarde eu vou voltar com o meu namorado. Meu namorado vai buscar lá. E... Aí tô aqui esperando as duas. Combinei sete e meia. Mas eu acho que a Guta não falou pra Carol. Sei lá. Enfim, eu também não sei qual que é o prédio da Guta nessa rua. Porque eu ainda não fui na casa nova da Guta. Então, tô aqui embaixo esperando. Daqui a pouco elas chegam. Eles acreditam que eu tô com bem pouquinho maquiagem. Eu tô muito feliz que a minha pele tá ficando muito boa. Só minhas olheiras mesmo. Que essas não tem muito o que fazer, né? Mas a minha pele tá ficando muito boa. Graças a Deus. Oiê! Então, gente. De manhã eu fiquei na vacina. E agora à tarde eu tô atendendo os pacientes com a doutora. Então agora eu vou chamar um paciente. Depois eu chamo ela pra passar o caso. E ela... Ver se a minha conduta ficou certa. Ver se eu fiz tudo bonitinho. É... Mas hoje tá tranquila. A única coisa é que eu tô meio doente, eu acho. É... Ontem no cross. Ontem à noite eu fui pro cross. Nem mostrei nada pra vocês. Porque eu passei bem mal. Durante o cross. E depois. É... Muita dor de cabeça. Então eu acho que eu tô ficando doentinha mesmo. E eu tenho que melhorar porque eu viajo sexta-feira. Ou seja, depois de amanhã. Estou partindo. E tô bem ansiosa. Mas enfim. Logo vocês vão saber. Vocês vão amar. Inclusive. Vocês vão amar. E mais logo eu conto. Tá bom? Eu vou contar primeiro lá no Insta. Então se vocês estão querendo saber antes, vai lá pro Instagram. Tô em casa. Deixa eu contar a vibe. A resenha de hoje, né? Tipo, agora já tô calma. Já tá tudo bem. Mas parece que assim, né? A última coisa que faltava aconteceu. Estava, tipo... Ia levar as meninas embora. Entrei no meu carro. Fui ligar o carro. O que aconteceu? O carro não liga. Sim, meu carro deu pau. Tipo, na real não é que deu pau. É que acabou bateria. Só que tipo assim, né? Eu estava lá em Aracolí. No meio, tipo... Né? Não sei, não conheço ninguém. Não tinha ninguém pra ir me ajudar. Ai, sorte que existem pessoas boas lá. E um moço veio, me ajudou. Fez aquela chupeta com uma bateria... Tipo, é um cara de mecânica mesmo. Foi lá, me ajudou e tal. E deu tudo certo no final. Mas, gente, me deu um nervoso. Um nervoso que vocês não estão entendendo. Daí, eu vim pra casa. Eu consegui treinar. O meu personal acabou vindo aqui em casa. Pra gente treinar aqui. Aí, eu fiz um treino rápido. Porque eu estava muito estressada. Vim pra casa, gente. Tipo, sabe quando dá... A mesma coisa que aconteceu no dia que quebrou meu celular. Me deu, tipo, um pico de estresse. Assim, sabe? Tipo, a última coisa que faltava aconteceu. Que era o meu carro. Me deu um pico de estresse. Que eu dei uma chorada legal. Né? O que você faz, faz bem. Assim, eu aliviei. E aí... Agora eu tô aqui deitadinha. Tô respondendo comentários do vídeo. Porque, gente, acontece. Eu acabei de postar o vídeo do dia que quebrou meu celular. E aí... Tipo, eu tô falando. Tipo, meu Deus do céu. Tipo, não acaba, sabe? E no dia que quebrou meu celular, eu falei. A última coisa que falta agora é meu carro dar pau. O que aconteceu essa semana? O carro deu pau. Mas, pelo menos, né? Tá tudo bem. Meu pai vai resolver o problema. Vai dar tudo certo. Eu tô até sem brinco. Minha mãe falou. Filha, tira os piercing. Tira os brincos todos. Pra ver se dá uma... Uma calmada. Não sei. A minha mãe tem isso. Que ela não consegue. Não gosta que use muito brinco. Assim, ela se incomoda. Aí eu tô com os meus brincos todos ali. Mas, enfim. Né? Amanhã o Rafa já vai vir. Meu namorado. Ele que vai me buscar lá no posto. Então, já me acalma. Já me deixa mais calma. Enfim. Em sexta-feira eu tô viajando. Tenho que focar nisso. E... Sei lá, gente. Quando eu venho aqui reclamar das coisas pra vocês. De coisas, tipo... São fúteis, vamos dizer. Assim, superficiais. Geralmente é porque eu tô num pico de estresse. E aquilo foi a gota d'água. Tipo, eu venho aqui... Realmente eu vou falar isso. Quando eu reclamo de uma coisa, tipo... Que nem eu cheguei chorando por causa do celular e não sei o quê. Gente, é porque aquilo foi a gota d'água. Sabe assim? Quando, tipo, acontece uma coisa muito nada a ver, assim. Mas aquilo é a gota d'água. Então, eu tô muito estressada. Eu tô muito assim ultimamente. Então, é quando essas coisas acontecem. Eu não consigo lidar com pequenas frustrações. Muito bem. E também, tipo... Isso é uma coisa que eu trabalho bastante na terapia. Porque eu não sei lidar com pequenas frustrações. Então, celular quebra. É uma pequena frustração. Eu não lido bem. O carro não funciona. É uma pequena frustração. Eu não lido bem. Então, assim... Tipo, quando eu reclamar de alguma coisa aqui com vocês... É porque... Tipo, é a gota d'água. O pico do meu estresse. E eu conto pra vocês perceberem que, tipo... Eu também tenho esses momentos... Que eu também passo por essas situações. Que meu celular também quebra. Que meu carro também dá pau. Que, às vezes, as coisas não dão certo pra mim. E aí, tipo... Eu tenho que contar. Eu até pensei depois que eu devia ter filmado, tipo... A treta do carro, sabe? Só que na hora eu fiquei tão nervosa. Tão nervosa. Tão nervosa. Que na hora eu nem peguei no celular. E daí liguei pro meu pai. Liguei pra minha mãe. Eles ficavam me ligando de volta. Maior caos. Enfim. Mas já tá tudo bem. Tudo resolvido. Agora eu tô aqui deitada. Porém, eu continuo com muita dor de cabeça. Muita, muita, muita mesmo. Tipo, doentinha, assim. Então, não sei. E estou sozinha em casa, né? Meus pais saíram hoje. Foram uma homenagem lá. Não sei das quantas. E aí... É isso, gente. Queria contar essa minha resenha de hoje pra vocês. Eu acho que eu vou dar uma revisada em cefaleia. Que é o tema que a professora pediu pra gente estudar pra amanhã. Então, eu quero aproveitar esse momento. Pra isso, já são oito e quarenta. Falei por quatro minutos com vocês. Mas eu queria contar. Compartilhar. E é isso. Gente, tô aqui. Quero fazer um pedido pra vocês. Assim, no geral, tá? Se você tem alguma coisa ruim pra falar pra alguma pessoa, não fale. Se você tem alguma coisa ruim pra comentar na foto de uma pessoa, não comente. Se você tem alguma coisa ruim pra comentar no vídeo de uma pessoa, não comente. Porque você não sabe as outras coisas que a pessoa tá passando. Na internet, em qualquer parte da internet. Youtube, Instagram. Ninguém mostra tudo o que acontece. Ninguém. Então, eu mostro pra vocês o que eu quero mostrar. Eu não mostro tudo. E as outras pessoas também não mostram tudo. Então, eu posso reclamar de uma coisa fútil aqui, que pareça fútil pra você ou outra pessoa que seja. Mas eu posso estar tendo um zilhão de problemas por trás. E essa coisa fútil ser apenas a gota d'água. E o que eu estou usando para demonstrar que não estou bem. E aí, vira uma pessoa e comentar uma coisa que não é legal, não ajuda. Não faz ninguém mudar. Só faz a pessoa ter raiva, só faz a pessoa ficar angustiada, a pessoa não se sentir bem. A pessoa achar que é tudo ruim. Faz ter vontade de parar de compartilhar as coisas. Então, tenham maturidade na hora de comentar, tá bom? Só isso que eu quero pedir pra vocês. Tenham maturidade na hora de comentar. Quer dar um conselho? Quer dar uma dica? Dá. Mas tenha maturidade na hora de fazer. Bom dia! Então, eu tô na rua, rapaz, já andando, né? Porque meu pai levou meu carro pra arrumar. Gente, é péssimo. Porque, tipo, o quebrado da tela tá bem na minha cara. Eu não consigo ver nada. Enfim. Fiz a minha unha agora, pra viagem. Eu fiz, eu pedi pra minha manicure. Porque, tipo assim, a minha manicure só faz unha normal, sabe? Tipo, não faz unha de gel, esmaltação de gel, outras coisas. Pelo menos não até agora. E aí, eu falei pra ela que... A gente sempre conversou sobre esmaltação em gel, porque dura mais e tal. E ela tem a maquininha, só que ela não usava. E aí, eu pedi pra ela fazer na minha unha. Pra durar a viagem toda, sem eu me preocupar. Aí, a gente fez. Esmaltação em gel. Legal, ó. E aí, no caso, estou agora eu, no frio, andando de chinelo na rua. Eu fiz o pé. Mas essa sempre sou eu, né? Em algum dia da semana. Então, enfim. Unhas. Tipo, fica muito brilhosa. Tipo, muito. E o toque é bem diferente. Mas vamos ver. Vamos ver se vai durar. Oiê. Então. Ai, meu Deus. Nem fiz os stories que eu tinha que fazer. É, enfim. Tô aqui em casa. Já tô quase na hora de sair. Mas eu quero mostrar a minha malinha pra vocês. Como é que ela tá. Porque tá muito fofa. Enfim, vou mostrar, tá? Tem umas coisas ainda que eu preciso ajeitar. Não tá pronta. Mas dá pra vocês terem uma ideiazinha. Oiê. Então. Ai, meu Deus. Nem fiz os stories que eu tinha que fazer. É, enfim. Tô aqui em casa. Já tô quase na hora de sair. Mas eu quero mostrar a minha malinha pra vocês. Como é que ela tá. Porque tá muito fofa. Enfim, vou mostrar, tá? Tem umas coisas ainda que eu preciso ajeitar. Não tá pronta. Mas dá pra vocês terem uma ideiazinha. Ó, gente. Eu dividi tudo. É, por... Tipo, época. Por parte da viagem. E todas as roupas tem um colchitzinho dizendo mais ou menos. Tipo, pra que eu imaginei usar essa roupa. O que facilita muito. Então, aqui isso aqui ainda vai em outro lugar, né? Os sapatos ainda não coloquei. E as roupas preencheram, tipo, uma metade da mala, né? Então, ainda tem outra metade vazia. E eu acho que não vai lotar a mala. Tipo, porque aqui, se eu apertar, ainda cabe bastante roupa, sabe? Tá bem folgadinho. Não tá nada espremido as roupas, nem nada. Então, ficou ótimo. Tá ficando bem organizadinho. E ali os sapatos que eu tô... Considerando. Aquela sapatilha, não. Que ela vai falar porque eu ia usar mesmo. Mas, enfim. Ai. Peguei peso. Fiquei ofegante. E agora eu vou botar mais um casaquinho, que eu tô com frio. E botar sapato. E ir pro posto. Quer dizer, ir pra casa da Guta pra ir pro posto, né? Só aqui, olhando minhas unhas. Sous-titrage Société Radio-Canada Então, gente, a gente veio aqui no CI fazer para os pais uma capacitação sobre... Capacitação? Uma palestrinha sobre pior e tal, porque está tendo muito surto de pior, mas está um calor, estou morrendo de calor, até prende o cabelo, muito quente. Enfim, é isso, acabamos, estamos indo já. Então, cheguei no CI e a gente participou do grupo das puérperas, as mulheres que acabaram de ganhar neném. Tinha gente, gente, porque normalmente não vai ninguém nesse grupo, tinha pessoas, então foi bem legal. Depois a gente fez uma atividade sobre como fazer espaçadores, que é para fazer a bombinha da asma, com garrafa pet, foi bem legal também. E depois nós comemos o bolo, porque hoje era o nosso último dia, demos tchau, e essa criança que vocês sempre querem ver, veio me buscar. Que é o meu namorado, vocês sempre pedem para ver, então olha, veio me buscar. E agora eu estou indo tomar um café, depois ir para casa, terminar de arrumar as malas, e já viajou.